Se a vida nos dá um amor pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão que não sai da minha mente O Deus que me envolveu e eu acendei a minha voz Foi Deus quem trouxe e o mandou somente para mim E eu vi as flores em seu perfume E os bons atos, o Deus que me envolveu E lhe que eu sou em sua claridade E a justiça, a sua verdade Eu olho o horizonte e posso perceber E o amor que eu sinto por você O universo é pequeno pra nós dois Que diz a verdade de tudo o que diz você O tempo nos reserva ouve dimensões Pra gente viver